Olha, eu tenho compartilhado esses dias com você e tenho dito para você, pense em Deus. Pensa em Deus. Então, na segunda-feira, na terça, eu compartilhei esse tema e eu quero só continuar com esse tema e abençoar a sua vida, mas levar você a uma vida muito mais dinâmica, muito mais acelerada. Nosso Deus é um Deus dinâmico, Ele não para, não para. Quando eu digo pensa nele, quer dizer, é um exercício que a gente tem que fazer. Pensa em Deus. Às vezes, meu irmão, somos traídos pela nossa mente e acabamos pensando nas nossas lutas e dificuldades. Tem gente que, de repente, se vê brigando sozinho, está pensando, pensando em uma injustiça, alguma coisa que aconteceu, uma discussão e aquilo não sai da cabeça. A pessoa fica, às vezes, uma humilhação e aí a pessoa fica chateada, fica triste e a mente domina ao ponto da pessoa não conseguir nem mais ter prazer. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, olha, meu dia estragou, hoje eu estou azedo. Você conseguiu estragar meu dia e aquilo fica batendo, matelando na mente? Pensa em Deus, meu irmão, volta o teu coração. E aí eu queria ler esse texto aqui pra você e te deixar pelo menos três pensamentos aí pra você raciocinar. Meu papel é falar, meu papel é te orientar. Não estou dizendo que é fácil, porque é um exercício que eu faço também. É um exercício que eu faço também. Não é assim, não é uma receita fácil. Não. É um exercício. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui à igreja de Colossenses. Ele diz aqui, capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são do alto. Capítulo 3, Colossenses 3, verso 2. Pensai nas coisas que são do alto. No verso 1 ele diz assim, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. É um exercício, meu irmão. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, por estas revelações. Pedimos graças, Senhor, e sabedoria. Para trazer vida sobre as vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Queridos, só para lembrar você, nós estamos aqui de segunda a sexta, às 18 horas, aqui no Face. Mas amanhã, às 15 horas, essa meditação vai estar no YouTube, na TVCA, lá no YouTube, ou Cristo é Resposta, lá no YouTube. E você tem essa meditação em nome de Jesus, tá bom? Mas, normalmente, nós fazemos aqui no Face, da Cristo é Resposta, e depois nós compartilhamos lá. Queridos, eu tenho estado muito pertenciativo sobre este assunto, sobre essa dinâmica que a gente deve desenvolver com o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus inativo. Ele não é uma força cósmica. Ele não é uma força, uma luz. Não, ele é Deus. É uma pessoa que tem vontade, que tem sentimento, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus é o Deus encarnado. É a manifestação de Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, é uma pessoa que propõe esse relacionamento. Pensai nas coisas que são de si, não as que são da Terra. As coisas da Terra faz a gente ficar muito focado na Terra. Lembra que o texto diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os vales. O livro de Provérbios nos alerta, dizendo, olha, cuidado, cuidado com a mulher leviana ou com o homem leviano. Cuidado também com a bebida. São coisas que deixam a gente atordoado. Uma mulher leviana que pega o coração daquele camarada assim e destrói. Destrói. A pessoa vai que nem a ovelha para o matadouro. E a bebida alcoólica é a mesma coisa. Ela vai levando a gente e a pessoa chega ao ponto lá em Provérbios 23, diz assim, que ele chega ao ponto de apanhar, de sofrer, de perder a sua riqueza, a sua posição por causa da bebida alcoólica e vai destruindo. Quer ver outra coisa que destrói a vida da gente? É o ódio, a mágoa, a inveja. Essas coisas que vão mexendo com o nosso sentimento. Então, ter a mente focada em Deus é um grande desafio. Eu queria deixar três coisas importantes para você. Primeiro, manter a mente focada em Deus vai te livrar de muitos problemas. Manter a mente focada em Deus vai te livrar de muitos problemas. Meu irmão, isso é muito importante. Quando a gente tem um propósito, agradar a Deus. Quando a gente tem um propósito, pensar nas coisas de Deus. Quando a gente tem um propósito, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Vai nos livrar de muitos problemas. Uma mente ocupada com Deus, o diabo não tem acesso. Tem um texto que eu acho muito legal no livro de Jó, no capítulo 1. Quando Satanás diz para Deus, mas Jó, ele sempre está ocupado contigo. Quando eu vou tentá-lo, não dá. Você lembra José do Egito? Quando aquela mulher tentou seduzi-lo, ele estava ocupado. A sua mente estava focada em Deus. O livrou de cair naquela cilada. Quando a nossa mente está ocupada com Deus, a gente não cai nessas propostas do mal. Quer dizer, tem situações que querem tirar a gente do equilíbrio. Deixar a gente chateado. Bater a mão na mesa. Como é que pode? Eu não aguento mais. Mas a minha mente está focada em Deus. Eu não vou cair nessa cilada. Quantas palavras mal colocadas criam divisões. Pessoas que passam um mês, um ano, às vezes dois, três, não sem falar com o pai, sem falar com a mãe. Tudo fruto de uma palavra. Se tivesse a mente focada em Deus, não cairia nessa cilada do mal. Uma mente focada. Quando o texto diz, pensai nas coisas que são do alto. É muito interessante isso, meu irmão. Porque a gente aprende a engoliçar. A gente aprende a perdoar. A gente aprende a suportar a injustiça. Uma mente focada em Deus nos livra de muitos problemas. Sabe o segundo conselho que eu quero te dar? É que na história do nosso Deus não existem batalhas perdidas. Isso significa que nele nós somos mais do que vencedores. Então uma mente focada nele vai pensar, o apóstolo Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente, há uma mente de vitória, de bênção, de paz. Ontem eu li esse texto lá de Isaías 26, versículo 3, que diz assim, E tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então quando nós colocamos a nossa mente em Cristo, Aquilo que parece derrota, não será derrota. Portas que se fecharam, meu irmão, a gente louva a Deus. A gente conhece o texto. Portas que eu fecho, ninguém abre. Portas que eu abro, ninguém fecha, a gente conhece. Então quando o texto diz, pensai nas coisas que são de cima, Buscai as coisas que são de cima, está nos ensinando a uma nova dinâmica. Sabe, a oração é dinâmica, não é aquela oração, Ah, seja que Deus quiser, amém, glória a Deus. Não tem coisas, meu irmão, que por conhecer a palavra a gente repreende em nome de Deus. Isso não vem de Deus, está repreendido em nome do Senhor. É uma vida dinâmica, é uma coisa muito mais gostosa. É uma vida de vitória, mesmo diante das lutas. Eu tenho aprendido, meu irmão, que a gente profetiza a vitória antes da vitória. Que a gente declara a vitória antes da vitória. Você que é empreendedor, você que é um vendedor, você que precisa de vendas, Você que precisa, sabe, quando você sai dizendo, Senhor, que eu caia na graça, Que as pessoas gostem de mim, que o meu produto seja bom. Porque a gente que trabalha, quem trabalha com vendas, não é simplesmente vender, Mas é fazer com que a pessoa se sinta feliz com aquilo que ela comprou. Então, satisfeita, porque através de um cliente feliz, virão dez outros clientes felizes. Então, meu irmão, quando a gente pensa que o nosso Deus não tem batalha perdida, Não existe na Bíblia uma batalha perdida. Uma batalha. Deus vence todas. Deus tem o seu tempo, a sua hora, a sua maneira, mas ele é vencedor. E ele nos transformou. Eu gosto que o apóstolo Paulo diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Por Cristo Jesus. Depois ele diz que nele nós somos mais do que vencedores. Então, existe uma vida dinâmica, muito gostosa, a ser vivida com o nosso Deus. Por isso que o texto diz, pensai nas coisas que são de cima. Pensai. A gente põe o pé na terra, mas a cabeça no céu, em nome de Jesus. E o terceiro conselho que eu queria deixar para você é manter a mente focada em Deus, pensar em Deus, estar focado em agradá-lo, abre um horizonte de possibilidades. Meu irmão, aquele texto, eu acho que aquele texto, nem olhos viram, nem ouvidos olhem, tem sentido quando a gente tem essa disposição, focar a nossa vida nele. Então, abre um mundo de possibilidades. Eu tenho aprendido, meu irmão, que a gente vive pela fé, mas com o passar do tempo, a nossa fé fica muito mais ousada. A nossa fé fica muito mais abusada. Fazer na nossa vida. Eu gosto muito daquele texto que Pedro diz assim, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, me levanto diante. Quer dizer, de repente, abriu um horizonte. Há uma possibilidade, há uma coisa assim, muito maior, que se abre diante dos nossos olhos. Quando aqueles cobradores de impostos perguntaram para Pedro, Seu mestre não paga imposto, ele disse, não, ele paga. E foi lá falar com Jesus. E Jesus disse, vai, pesca um peixe. Na boca do peixe tem uma moeda, paga o meu imposto e o seu imposto. Quer dizer, abriu um mundo de possibilidades. Quando eu pergunto, ele não paga, 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 meu mestre paga imposto. Como é que vai ser? Não sei, mas vai ser. Há um mundo de possibilidades, oportunidades, vidas, coisas acontecem. Eu acho muito legal, meu irmão, que quando a gente se liga a esse Deus, ele nos leva para uma outra realidade. O apóstolo Paulo escreve, lá no livro de Efésios, capítulo 1, ele diz assim que ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, não é o natural, é o sobrenatural, não é o cotidiano, é algo que transcende, é a lei, que está além da nossa imaginação. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses dizendo, pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Querido, está feita o desafio, a proposta, para que você possa viver um novo tempo em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe muito a sua vida, receba esta palavra e este desafio em nome de Jesus. Se você se ligar com o Senhor, muitos problemas você vai se livrar em nome de Jesus. Se você se ligar ao Senhor, você vai ter batalhas e batalhas vencidas, vitórias sobre a tua vida. Se você se ligar ao Senhor, há um novo horizonte, nem olhos viram, possibilidades, regiões celestiais em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Vamos viver um novo tempo, focado no Senhor, pensai nas coisas que são do alto em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, pois o Senhor tem sido muito bom conosco. Muito obrigado, Senhor. Confirma esta palavra com sinais prodígios, com maravilhas. Senhor, cura os corações. Senhor, nós dependemos de ti e te louvamos em nome de Jesus. Muito obrigado e que a tua mão esteja sobre cada vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Receba esta palavra pela fé em nome de Jesus. Obrigado você que está colocando aí. Eu recebo, eu recebo. Muito legal. Queridos, olha, você que ainda não entregou seu coração para Jesus, por isso que é importante passar esse link. Lembrando que esta mensagem, amanhã às 15 horas, vai ser postada no YouTube para abençoar a sua vida. Então nós estamos aqui no Face e também no YouTube, no Face da Crisca Resposta. Às 18 horas de segunda a sexta e no YouTube, no dia seguinte, às 15 horas, para abençoar a sua vida. Você que ainda não entregou seu coração para Jesus, confessa agora, receba em nome de Jesus, tá bom? Repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor no meu coração. Eu recebo a Jesus, eu recebo a Jesus, eu quero a Jesus, em nome de Jesus. Eu vou orar para você, Pai, que a tua bênção esteja sobre cada vida, trazendo curas, libertações. Senhor, que esse nome seja escrito no livro da vida, que a tua bênção esteja sobre cada vida. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém? Olha, você que fez essa oração, repita, escreve aqui e diga, eu orei em nome de Jesus, tá bom?